Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Aí, Joyce. Agora é com a Joyce. E Neide Pires. Um, dois, três, um, já. Neide Pires, aqui. Essa turma. Cábia e Cortado. Joyce Bernardo e pastora Gisela Xavier, no programinha de hoje. Ai, que coisa boa. Sexta-feira, no Conversa de Mulher. Você está super bem-vinda a ficar com a gente nesse horário de três e meia hora de Brasília, na reapresentação, seis horas da manhã, pelo nosso site, www.boasnovas.tv. Dá uma olhadinha lá, assista ao vivo e você acompanha. Se for, três e meia ou seis horas da manhã. E, no mais, você acompanha a programação toda da Boas Novas pelo site. No programinha de hoje, a gente vai conversar sobre uma pauta que só fera tá aqui na balada, hein? Só felicidade. Ela com pós-doutorado em casamento, Joyce Bernardo. Ai, meu Deus, tá aqui, ó. Também cara infurtado com pós, 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 doc. Não, 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 não. Mas, por exemplo, Gisela Xavier com super blaster, power. Doc, em casamento, em Neide Binis, super master, blaster, power point. Nossa. E essa pérola preciosa aqui, não tem que dar... Olha, isso aqui nem Salomão, em toda a sua glória tinha um talismã desse pra poder... Um talismã. Pra poder fazer hoje o programa. Porque hoje nós vamos falar de hábitos importantes para casais felizes. Daniela Zervieto já está com seu caderninho, é isso que eu fiquei sabendo? Bem entregada, né? Informações. Informações. Então já tá todo mundo preparado. Aqui, amiga, você sabe que é troca, né? Nós vamos trocar e vamos conversar sobre esses hábitos importantes para casais felizes. Engraçado, né, gente, é que a gente pensa que a felicidade, ela tá do lado de fora, né? Ela tá num bem material, né? Tá num apartamento, tá num carro, tá num bolso cheio de grana. A prosperidade, ela não tá no bolso, ela tá no coração. Ai, meu Deus. Total. E essa prosperidade que é... O nome dela é Jesus. Aleluia. Ela não é rasa, pequena, coisa comum, como um bem material. Prosperidade não é isso, prosperidade não tá contida num bem material ou em bens materiais. A prosperidade da palavra, o nome dela é Jesus. Aleluia. Relacionamento com Deus, isso é próspero, isso é bênção nas nossas vidas. E é interessante, amiga, porque se você tá bem nesse relacionamento com o Senhor Jesus, porque Ele sempre quer estar bem com a gente, Ele sempre quer estar com a gente, Ele mora, nós somos habitação do Senhor, mas muitas vezes a gente é meio negligente. E se a gente estiver bem nesse relacionamento com o nosso Senhor, o que a gente vai ver? Que isso vai resultar em várias áreas da nossa vida, inclusive o nosso casamento. Estar bem com Jesus quer dizer estar bem também no casamento. O Senhor nos ajuda, Ele nos auxilia, né? A gente vai estar cheio dEle. Isso é uma coisa muito interessante. Olha, a gente falou tudo. Terminamos o programa, subimos a ficha até agora. Tá bom o programa. Viu? Não, sabe o que acontece? Porque assim, eu estou bem com Deus. Estou com aquela cara de a terra no seu início, parecendo em famosura. Tá manco, né, amiga? Aquela roupa de poste, cinza, cinza claro. Estou com a tromba desse tamanho. O maridão abandonado, o filho abandonado. O maridão sendo tratado com hostilidade, com rivalidade, com falta de amor. E eu estou dizendo que eu tenho um relacionamento com Deus? É, tudo errado. Como assim? Como assim? É, tudo errado. Que bíblia é essa, gente? É, tá tudo errado. Não, o reflexo que você vive um relacionamento com Deus e que o relacionamento está em pleno crescer, é exatamente dentro de casa. O reflexo está dentro de casa, nas relações dentro de casa. Porque em casa nós somos quem nós realmente somos. Em casa não tem mascarazinha, sabe? Eu que é, né? E ali a gente está mostrando a nossa essência ali, né? Nua e crua. Então a gente precisa estar muito antenado. Será que eu estou espelhando ao Senhor Jesus? Será que eu estou exalando esse bom perfume de Cristo? Como eu estou dentro da minha casa? Que é o nosso primeiro ministério, né? Nós já pegávamos com a gente cantada, nosso primeiro ministério é lá, ó. Lá na nossa cantada. Antes da gente entrar, né, Joyce? A gente estava falando até com quem? Como é que é o nome dele? Todo mundo aqui é nome de padaria, né? Nome de bastidor, né? Era com o Roscão, né? É, Roscão, Roscão. Dizeram que a alegria do Senhor não formoseia o rosto. Então não sai com essa cara de tamanco, né? Essa coisa, essa rigidez. Se ele é suficiente, como a gente tem falado tanto aqui, a gente fica, dá uma folga para o marido, né? Não exige tanto, não vai com tanta expectativa irreal. Ah, é tudo de bom, né? Ter Jesus. Tem tanta expectativa no outro, né? O outro sempre. Ah, tem que satisfazer, meu amor, tem que ficar colorido. Acabou, então, a gente tem que estar bem, né? Como é que é, como é que é, professora? A gente, às vezes, impõe ao outro, assim, tem que ficar, meu amor, muito colorido. E você é responsável para isso. E não é. Se eu dependo do elogio teu para estar bem, imagina um dia que seu marido acorda e não percebe mesmo que você não cortou o cabelo, não percebe que você botou uma roupa nova. Eu tinha uma amiga que ela comprava muita roupa nova e ela não queria que o meu amor soubesse. Aí ele falou um dia, essa roupa nova. Meu amor, e era mesmo. Mas ela falou assim, não, é muito tempo. Você que não lembra, muito tempo. Porque se você for depender do outro, quando Jesus é suficiente, nossa, vai ser sempre um mundo colorido, né? É verdade. Apesar, isso que a gente estava falando lá, até cantamos uma musiquinha, né? Isso. Apesar das circunstâncias. Aquela musiquinha que fala, não me guio por circunstâncias, alegre voo, é antiga. É antiga. Ela fala, conta logo pra mim. Karen quer falar, fala, Karen. Não, é, tô, nossa, mulheres sábias aqui, eu tô ouvindo, tô aprendendo também. Não, mas é, eu tava ouvindo você falar e realmente, a gente, às vezes, quer que o outro adivinhe, né? É, e a voz do coração ninguém ouve, Karen. Não, e mulher tem um pouquinho disso, né? Às vezes, você se tranca, tem PM, enfim, por vários motivos, e quer que o outro adivinhe. E quer que cuide de você, quer que adivinhe o que você tá sentindo. E às vezes, ele tá ali no dia a dia dele e não percebe, porque, né, o homem é muito mais prático, né? E aí, fica de cara feia, aí que fica de cara feia, por que que você não tá notando que eu tô assim? Como se a cara feia fosse adiantar. Exatamente. Então, assim, é, eu vejo que a gente tem que, no meu relacionamento, assim, a verdade. Falar, falar. Isso. Falar, falar, não, não, não levar mesmo, assim, pro outro dia, não deixar pro outro dia, minha mãe sempre me ensinou isso, não deixe pro outro dia. Na Bíblia também, sim. E, às vezes, a gente tem aquela coisa do orgulho, né? Então, assim, a verdade, conversar, pra mim, essa é... Não funciona jogar pra debaixo do tapete, né? Pra mim, essa é, assim, de tudo, a gente tá falando, né, de dicas, hábitos, assim, pra mim, a minha maior dica é conversar, é falar. E não ter vergonha, né, que a Joyce tava falando, que a gente é, se rasga dentro de casa, nós somos quem nós somos e pronto. Então, ser verdadeiro e até se tiver chateado, falar que tá chateado e falar do jeito que a gente, né, sente e... e ali você vai tratando, né? Que se guardar, ferrou. Por isso que esse programa é de um bloco. Acabou? Esse bloco? A Karen é ótima, ela cai! Não, acabou, não. A gente, olha, hoje, a gente tá aqui nessa configuração bem especial, a pastora Márcia Pinheiro teve uma urgência e nós a amamos muito. E hoje, Karen tá aqui com a gente nessa caminhada, porque essa conversa de mulher, assim, ela é bem tranquila, bem espontânea e Karen super combina com tudo isso aqui com a gente. Agora, nós estamos nessa semana na mesma caminhada da semana passada, tá? Começamos semana passada com aquele entendimento sobre o guardar, o preservar o coração. aí, eu estou caminhando com você, porque do pão que eu me alimento, eu digo assim, nossa, esse aqui tá tão bom pra mim, eu tenho que dividir. Come comigo um pedaço, porque tá muito bom. E eu quero, com você, dar continuidade a essa caminhada. Essa semana a gente passou meditando e pensando, o que que é preservar o coração? O que que é e como guardar esse coração das ofensas, da mágoa? Esse coração guardado se tornando uma terra fértil, onde a palavra de Deus, ela prospera, produz frutos, frutos que nos alimentam e alimentam quem está ao nosso redor. Porque todo o conteúdo que você guarda no teu coração, ali em Provérbios 4, nós vimos, que faz, são do teu coração que saem todas as fontes da vida. Então, o que você coloca no teu coração, o que você armazena, o que você guarda no teu coração, reflete na sua visão de mundo, não é? Reflete na sua visão de mundo. Você pode ver alguém que murmura muito, não é? Alguém que fala muita besteira. Você pode ver que tem armazenado no coração um monte de equívocos, um monte de coisas que precisam ser revisadas, ressignificadas. E a visão de mundo fica distorcida. É aquela visão pessimista o tempo todo, é aquela visão que não vai dar certo, é aquela visão que eu sou um fracasso. Até quando se olha, quando se vê, se vê de uma forma muito péssima e quando olha para o outro também vê tudo péssimo. Porque o coração está moldando a visão, a forma como vê o mundo. As crenças guardadas no coração, crenças equivocadas, longe da vontade de Deus. Então, o que é que você tem guardado no teu coração? E daqui para frente, quantos anos você vai viver? Como é que você vai viver esses anos? O que é que você vai deixar ficar no teu coração daqui para frente, para você viver esses anos? Hoje nós vamos orar algo que é um convite precioso e que é uma ferramenta para você e eu, nós guardarmos o nosso coração. Eu não estou falando isso que é só para você não. É ferramenta que eu uso para preservar o meu coração. No texto de Provérbios, no capítulo 21, versículo 23, diz que quem é cuidadoso no que fala evita sofrimento. Porque a boca, ela vai falar o que está cheio o coração, mas também ela vai se alimentar do que ela falou. Então, você quer evitar sofrimento para a tua vida, guardando o teu coração, cuidando do teu coração de sofrimento? Vamos a partir de hoje, a partir de hoje, para os restos, para os outros anos que nós vamos viver, vamos usar esse convite? Vamos nos dar conta desse convite? O que é que eu estou falando? O que é que está saindo da minha boquinha? Ou bocarra, depende do tamanho da sua boca. Pode ser um boquinho. Pode ser um bocão. O que é que está saindo? Está na hora de se dar conta. Porque isso está destruindo a vida do meu filho, está destruindo a vida do meu marido, está destruindo a vida do meu colega. Ou está erguendo quem está abatido. Fulano estava por um fio, mas você foi lá com aquele coração guardado, no cuidado do Senhor. Você foi lá e ele estava por um fio, mas você foi lá e ergueu. Sabe, você foi lá e abençoou, cuidou com a sua palavra, você trouxe vida. Com a sua palavra, você trouxe liberdade. O que é que nós estamos falando? E sermos cuidadosas vai evitar grande sofrimento. Ora com a gente. Está aí no vídeo a nossa oração? Nós queremos acatar o teu convite, Senhor. Para guardar o nosso coração debaixo do cuidado da tua palavra. Para que possamos evitar sofrimentos desnecessários, Senhor. A tua palavra nos orienta, Jesus, que quando a gente sofre por algo que é bom, por algo que é certo, que de repente é alguma coisa que realmente vai nos ajudar, é valioso. Mas sofrer por algo que a gente mesmo cultivou, que a gente mesmo trouxe, é desnecessário. E a tua palavra já nos orienta. E nós queremos hoje, Senhor, sermos cuidadosas com a nossa fala para evitarmos sofrimentos desnecessários. Tanto na nossa vida, quanto na vida dos outros, Senhor. Que hoje o nosso coração esteja guardado na tua palavra. Para que a nossa boca fale, fruto do coração cheio do teu amor, do teu perdão, da tua graça. E que disso nós mesmos, que todos os que estão ao nosso redor se alimentem. Graças te damos, Jesus. Porque mais um cuidado temos tido de ti. Com essa palavra revelada de livramento para as nossas vidas. Eu sei e eu creio que hoje, Senhor, Satanás está perdendo o terreno. Porque nós, tuas filhas, tua igreja, estamos acatando teu convite a respeito do cuidado com a fala. Porque tu é bom e o teu amor dura para sempre sobre nós. Amém, Jesus. Amém. Amém. Perdeu. Perdeu, Satanás perdeu, perdeu feio. Aliás, perdeu bonito. Porque você hoje acordou. Essa palavra foi revelada para você. Trouxe livramento para você. Você queria falar, já estava tudo prontinho ali. Mas o teu coração agora está vivendo esse cuidado do Pai. E você não vai usar palavras destrutivas. Livramento de Deus para as nossas vidas. E saúde para o nosso corpo físico. Vamos para o intervalo e voltamos já. Olha, eu vou tirar esse colar aqui, tá? Porque falaram que está batendo. E a gente, quando a gente não é presa nessas coisas, está com isso, é bom, está sem isso também, tem o menor problema. Ninguém vive de... Neidinha também lá dentro falou assim, se tiver que ser um amuleto, eu tiro. Gente, o amuleto é ótimo, hein? De talismã, passa o amuleto. Tá ligado. Não, sabe o que acontece? É legal essa liberdade, né? Porque já que a gente, nessa conversa de mulher, está falando de hábitos saudáveis, formando casais felizes aí, esse é um bom exemplo. Sabe aquelas coisas inúteis que a gente fica ali se apegando? Tem gente que chega comigo e fala assim, teve uma vez no Facebook, falaram assim, eu nunca vi mulher ser chamada de pastora. Por que que você quer ser chamada? Eu falei, jamais, em tempo algum. É, filho. Em tempo algum, isso jamais foi algo que eu me apeguei e não me apeguei. Olha, eu sou livre. E amiga, e quem é? É ponto e acabou. Ela não está atrás de título, não é? Não, mas sabe o que acontece? É com direito. Mas sabe o que acontece? A gente está falando aqui de coisas que a gente, às vezes, por exemplo, o outro olha assim e diz assim, Nossa, você vai se apegar a isso, né? E no casamento, um hábito saudável é, eu vou me apegar a isso, mas de alguma forma isso não vai ser bom para o meu marido. Então, se não vai ser bom para ele, tranquilo, eu abro mão. Legal. Então, tem coisas que você tem que aprender com Jesus, que é, aprenda de mim, que eu sou manso e suave, né? Sou humilde. Então, assim, é para abrir mão, é melhor, eu digo sempre aqui para você, é melhor ter paz do que ter razão. É mesmo. É verdade. É mesmo. Isso é muito importante. Então, vamos ficar ali naquela disputa. Tem gente que briga por coisa boba, né? Não, porque eu quero isso, não é ser meu. Larga a mão. É. Vamos viver mais suave, mais simples. Se não fosse dos dois, né, gente, é dos dois, é uma só carne, é dos dois, a gente fica naquela. Gente, por isso, casamento sem Deus, vou te falar, eu não sei como seria, nem quero saber, assim, porque eu não consigo nem imaginar. Não tem condições de ver. Não tem. Eu estava conversando com uma irmã lá da minha igreja ontem, e ela falou a mesma coisa, cara, eu não sei como, não consigo nem imaginar, não dá, é inconcebível, porque é muito difícil. É, sem querer, você está numa competição com o outro, né? Se você vai sair para jogar bola com os seus amigos, então eu vou sair com as minhas amigas também, aí você não está nem com vontade de sair, aí vai ser... Aí vão se afastando, vão percebendo e perde o hábito de sair juntos, né, de curtir aquele momento, ou de ficar em casa. Não é, ou tem orgulho também, aí fez alguma coisa, aí não vai falar, e quando você vai na palavra, aí você desmonta, né? Aí, por isso que eu falo assim, a verdade é linda, é... A palavra, ela é muito linda, né? E eu tenho, assim, estudado muito na igreja, num domingo desse, foi estudado, atos 1, 1. Deus, primeiro, fez, depois ele ensinou. Caramba, eu fiquei pensando, é verdade. Ele começou fazendo os milagres, ele não só fala... E depois ele foi ensinar, pelos atos dele, ele começou a ensinar pelos atos, ele, né, chamou a atenção, fez o milagre, ele fez o que ele falou depois. E é interessante que em Jesus, a marca principal dele é, sempre foi o amor. Exatamente. E nós, a marca, estamos falando de hábitos saudáveis aqui para um relacionamento. A marca de um casal, ainda mais um casal de Deus, tem que ser o amor. O amor. Eu tenho que olhar para o Alexandre e eu tenho que... o meu olhinho ainda precisa brilhar. Sim. Mesmo que haja problemas, porque a gente tem, gente, nós estamos numa situação do Brasil difícil, tantas coisas, conta para pagar, como é que vai ser, como é que é isso, como é que é aquilo. Mas o amor, né, que nos une, né, e no Senhor, né, nos impulsiona a viver, a vencer os obstáculos. Eu lembro que uma vez, há uns 5 anos, 5 anos de casada eu tinha, meu esposo ficou desempregado. E aí, o que faz? Foi um ano desempregado. Não foi fácil, gente. Não. Eu ainda não tinha o João. Eu vendia roupa, eu me virava, a gente se ajudava, né? E eu vi que como nós crescemos na dificuldade, como o nosso relacionamento se fortaleceu na dificuldade. E eu lembro de um dia na sala, eu e ele, nós ajoelhamos e nós oramos, Senhor, abre uma porta de emprego, Senhor, ali juntos pedindo ao Senhor. Quem entra a fé, né? E, gente, Deus operou. E a gente nunca esquece isso, o que o Senhor fez, entendeu? Então, assim, o amor é o elo, sabe? É o elo da perfeição. Então, a gente tem que estar sempre assim, Senhor, enche meu coração de amor pelo meu marido. Enche meu coração de amor pelo meu filho. E quando a gente ama, a gente começa a olhar o outro, não só querendo ver a nossa vontade. Quando o amor está bem aflorado, o nosso pelo outro, a gente quer agradar o outro. E não vê os defeitos, né? Focaliza naquilo que ele faz e que é de bom, ele tem características boas, ele tem coisas boas. Isso, a gente tem que colocar na balada. E o grande processador hoje em dia, amiga, é que a gente só olha os defeitos. Exatamente. Ai, mas fulano me deu uma flor. Ai, aniversário passou e quase esqueceu. Ai, você quer que... Gente, e as coisas boas que o homem tem? E não tem nada bom. É. É, é, é assim, é onde... Onde é você, quando você foca na suficiência do outro, você vai descobrir que ele não é suficiente. Isso. Teu olhar está no lugar errado. Isso. Agora, tem um vídeo legal que a gente preparou aí? Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que isso aí traz um norteamento para essa conversinha de mulher de hoje. Porque nunca sair sem se despedir e chegar a se cumprimentar. Isso. Eu acho que isso é um hábito tão legal, né? Doce. Muito legal. Lindo. Não é? Com certeza. Chegar já se esbarrando, chegar... E hoje a gente ainda não era da tecnologia, às vezes dá tchau pelo WhatsApp. Sabe, eu acho que a gente... Eu acho que falta esse lugar para esse gesto tão simples, mas tão refinado, tão especial. Porque você passa pelo outro e você tem que olhar. Olhar, ver. Oi. E elogia também, né? Tainá, amor, você está lindo, está cheiroso. Poxa, o homem vai todo feliz, né? Você está bonito, está cheiroso. Então, assim, eu acho que é tão legal. E quando volta, agora que eu tenho filho, né? O João vai fazer três aninhos. Aquela alegria quando ele chega em casa e tem também o João. Papai! Então, assim, esse ambiente de carinho que a gente tem que fazer, né? Nem sempre vai ser todo dia, às vezes, é corrido. Oi, amor, você está lá na cozinha, ele entra. Mas ter, sabe... E esses hábitos assim, Joyce, você sabe que passam para os filhos? Com certeza. Com certeza. Que legal. Porque antigamente tinha um negócio... Olha, antigamente, nem de filhos. Nem de filhos, antigamente. Não é criminal, quem vai dizer que eu apareço é da cena. Gente, olha só, lá na maratona, lá na maratona, o Edipiris foi para a maratona, que foi um evento na igreja da pastora Gisela Xavier. Aí as mulheres passavam por ela e diziam, Edipiris! Edipiris famosa! Nossa, cadê em grafiz? Agora, olha só, esse negócio que eu quero dizer é o seguinte, que essa coisa de se cumprimentar, esse hábito, é claro que existem muitos outros hábitos, amiga. A gente está pontuando alguns aqui. Mas existe esse hábito que a gente falou ali no vídeo, que é de se cumprimentar. Ele é tão interessante que eu fui criada, assim, de entrar em casa e pedir a bênção dos meus pais, a bênção dos meus tios, a bênção do meu avô, da minha avó. Então, assim, e isso tornava um ambiente, assim, leve, sabe? Meu pai e minha mãe, quando eu os via se encontrando, eles se beijavam. Que lindos! Oi, querido, oi, querido. Então, eles se aproximavam e se beijavam. A gente olhava, era o momento deles. Oi, tudo bom? Eu já reparei que o João ficou, quando eu dou um beijo, oi, meu amor, dou um beijo nele. O João ficou olhando e ri. Ele gosta. Isso traz saúde pra ele, gente. Verdade. Não é chegar e passar uma sensualidade, mas ver que os pais se amam, né? Isso dá bem-estar pra ele. E segurança. É. É, no meu caso, assim, foi ao contrário. Eu não tive isso, assim, na minha casa. Era uma coisa, assim, mais escondido mesmo. Eu não fui criada, assim, nesse ambiente, assim, de aconchego entre eles em relação ao casal. Então, acho que eu sempre tive muita dificuldade. Eu te confesso que antes de ter mesmo Cristo na minha vida, até os 30 anos, eu tinha medo até de me relacionar, de casar, porque eu sempre fui muito fria em relação a isso, né? Relacionamento, assim, de dizer eu te amo, jamais, assim. Então, quando o Paulo veio pra minha vida, quando o Cristo veio pra minha vida, né? E os ensinamentos, por isso que eu falei que eu não sei, não saberia viver sem o respaldo, assim, da palavra de Deus, né? Porque como muda dentro de você, o barato é esse, né? A transformação. Muito legal. E, assim, eu ainda te confesso, assim, eu, às vezes, ainda tenho uma dificuldade, assim. Nós, querida, meu amor, aqui todas nós. O Paulo não. Está bem-vindo. Mas aí Deus botou ele na minha vida, que ele, assim, ele sempre, né? É, Paulo chega aqui na TV, ele fala com todo mundo e cumprimenta todo mundo. Porque ele já teve isso com os pais dele, ele recebeu isso. Mas aí eu falei, eu vou arrepreender isso na minha vida, na minha casa. Isso não vai passar de pai pra filho, jamais. E até porque meus pais também não receberam dos pais deles. Então, assim, então quando você entende a essência, a raiz da coisa, assim, do que acontecia com eles, você perdoa, você entende, você, tá bom, foi a vida deles. Agora eu vou fazer a minha vida. Então, assim, eu peço a Deus pra me quebrantar, sabe? Quando ele fala, às vezes eu fico meio vergonhazinha, aí eu escrevo. Aí é mais fácil escrever. Não tá essa, isso aconteceu esses dias. Eu sou mais verbalizar, de falar, eu falo pro Alexandre, amor e tal. Mas um dia desse, eu falei, quer saber, vou mandar uma declaração pro Alexandre pelo WhatsApp. A gente foi muito legal. Eu ia usar o WhatsApp pra isso. O que aconteceu? Meu amor, eu só quero te dizer que eu te amo, você é maravilhoso, papapá. Aí ele falou, o que aconteceu? Você tá hoje com o João? Eu vou estar comigo, se eu consigo alguma coisa. Eu morri tanto, meu amor, eu tô em casa. Eu senti vontade de me enrolar. Esse aí, esse aí é aquele último do... Surpreender. Surpreender. Você surpreendeu e ele, ui, meu Deus do céu. Não, mas olha, esse, mudando pra esse logo, direto pra esse do surpreender, é muito interessante que o casal, às vezes, eles entram numa coisa chamada rotina, monotonia. O pédio. Aí causa um pédio. E é preciso movimentos realmente inovadores pra surpreender e criar um outro ar, um outro... É como você fazer a casa sempre daquele jeito, sempre daquele jeito. Aí, poxa, gente, vamos dar uma mudada nessas cortinas aqui, vamos tirar esse negócio do lugar. Um dia que tem mais muda e eles vão dar a ele. Aí, amor, você vai mudar. Eu falei, de toda surpreender. Tá bem. Eu vou fazer um pouco melhor. Faz aquele jantar especial que você tá esperando. Bota aquela lã de rir maravilhosa. Jesus! Gente, né, Jacinto, tem filho pequeno, é cansativo. Mas já pensou? É cansativo. Quando você fala assim pra ele, meu amor, eu te amo. Nossa! Ele vai falar, hoje tem história. Eu tenho mais dificuldade, eu sempre, eu peço muito a Deus. Você vai surpreender ele, né? Eu peço, sabe, pra quebrar esse mim, e eu, todo dia, eu acho que essa transformação é isso mesmo, é todo dia. Eu já me culpei por isso e não culpo mais, porque eu não quero, eu quero ser diferente. E peço a Deus, até no provérbio, né, hoje vai, eu vou dizer isso, grita por sabedoria. Eu, às vezes, eu grito pra Deus, sabe? E é tão bacana. E, às vezes, eu mando também, né? E, às vezes, a mensagem não vai naquela hora, assim, você fica naquela expectativa. É tão legal isso, né? Aquela coisa assim, da juventude, né? Daquele frio, assim, ai, quando vai receber, o que ele vai... É tão gostoso isso, sabe? Essa coisa inocente mesmo, só Deus, gente. Ai, é muito bom. E, assim, sabe, isso tudo tem uma base, que é a base que se chama Jesus. Amém. Ele que nos capacita, por exemplo, você diz assim, gente, eu não tenho nenhuma criatividade para nada surpreender, de jeito nenhum. Não é verdade. Não é verdade, muita calma nessa hora, porque você tem a mente de Cristo. Sim, amém. Aleluia. E tem umas ideias, assim, maravilhosas na mente de Cristo para surpreender o seu love. Não é. Amém. É que a gente precisa ativar esse poder que existe dentro de nós. Não é? Ah, é um jantar, é algo diferente. Por exemplo, todo aniversário comemora-se daquela maneira. Fazer diferente. Vamos fazer diferente, vamos surpreender, fazer algo inusitado, diferente. Eu acho que o surpreender, ele tem uma missão, assim, de... É um frescor, né? De balançar. É. De te ativar antes do lugar e rearrumar. Não sei se é por aí, pastorinha, o que você acha? É por aí, sim. A gente tem que lembrar que eu fico muito preocupada que aquilo que nos uniu antes do casamento, depois, no casamento, vai se perdendo. E você fica até irritada com aquilo que te uniu. Gostava de um homem atleta, não sei o quê, aí ele começa a querer sair para fazer. Poxa, mas você está demorando muito, não sei o quê. Ou então gostava, gostou porque ele gostava muito de ir para a igreja. Quando ele sai, reclama, porque agora quer tempo para você. Entendeu? Ou um homem que gostava muito da mulher, porque ela era muito alegre. E aí, quando ela começa a rir muito, trazer os amigos para casa, eu vivi isso, né? Num casamento que eu fiz, e os dois gostaram um do outro dessa forma. Isso marcou muito a minha vida, assim, lidando, né? Com casais. Porque ele dizia aqui, o que você gostou mais nela? Ah, porque ela é alegre, ela ri muito, ela se dá muito bem, é extrovertida. Com o passar do tempo no casamento, foi como só incomodar ele. Aquilo que ele mais, que seduziu ele, que atraiu, porque ela enchia a gente de casa, ela era muito alegre. Aí ele começou, você ri muito alto, tem porque não sei mais o quê. Então, voltar, porque a gente perde os hábitos que nos uniam. E ela achava, assim, super, assim, importante, porque ele gostava dessas caras. Daqui a pouco, não gostava mais. Então, ela não sabia mais como agradar. Aquilo vai fazendo o quê? Vai? Afastando. Ela gostava tanto que ele era homem da palavra. E aí, como ele ia todo dia para a igreja, ela falava, você tem que ficar em casa comigo. Olha, mas foi uma coisa até entender. Então, alguns hábitos, voltar esse primeiro amor, até no casamento, né? Porque surpreende. A voz do coração, a gente não ouve. Você, da hora de falar, eu te amo. Mas quem mais gosta de ouvir, eu te amo, é a mulher, né? E tem homem que fala assim, mas já falei, ela já sabe. Eu estou sempre aqui. Então, tem muito homem que nos ouve. Então, mesmo que a mulher saiba que você ama, ela gosta de ouvir isso todo dia. E agora, também, pensar sobre essa coisa do eu te amo, não de uma forma limitada. Porque o eu te amo, ele não está só contextualizado a frase, eu te amo, a palavra, eu te amo. Eu acho que a gente precisa expandir a nossa mente aí, para perceber que o eu te amo não está só colocado na palavra, na fala. Ele está na atitude. E cada um de nós tem uma linguagem do amor. É a sua. Não é? Eu acho que a gente precisa expandir isso, porque ficar só, né? Batendo nessa tecla do... Ele não me ama, por quê? Por que ele não me disse? Ele não disse que me ama. Essa voz não é a sua, amiga. Essa voz não é a sua. Eu estou aqui inventando. Mas, às vezes, a gente precisa pensar esse eu te amo mais amplamente, né, Neide? Lógico, porque amor é a atitude. Às vezes eu não falei, mas eu trago uma coisa que ela gosta de comer, alguma coisa que ela gosta de ouvir. É lá. Pagou as contas. Pagou as contas. Pagou as contas, né? Pagou as contas. 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 Eu não disse para você hoje que te amo, mas a conta foi paga em dia. Está cuidando, né? Eu estou colocando assim. Então, por isso que cada um tem um ritmo, né, pastor? Agora eu vou ficar triste porque o seu marido chega e fala que te ama, mas o meu fala de outra forma. Então, cada um tem as suas regras, né? Joyce e Alexandre só existe um, né? No caso, não existe fórmula. Então, a gente tem que estar muito antenado, ligado. A essência, né? A essência do outro, né? Sim, e respeitar que ele pode ser mais tímido, ela pode ser mais tímida, ele pode ser mais assim, não ter demonstrado, não ter falado, mas agiu, não é? Agiu de uma forma, me valorizou. Carinhosa, agiu. Não foi do jeito que eu quis, mas foi do jeito que eu precisava. Isso. Porque, de alguma forma, ajudou a crescer. Com certeza. Ajudou a entrar numa dinâmica de ver. Porque a gente, muitas vezes, a gente precisa pensar direitinho. É o que eu quero, mas é o que eu preciso. É isso aí. Porque o outro está sendo uma grande ferramenta de ensino, de aprendizado para a gente, de crescimento. A gente fica ali resistindo no nosso ponto de vista, né? Tem que ser do jeito que eu quero. E isso limita a vida a dois. Com certeza. É o ponto de dar muitos sinais, né? Nossa, a metade dá muitos sinais. Até ele ou ela dar aquele sinal assim, fui, saída pela direita. Mas depois foi de repente. Foi de repente. Aí depois vem me dizer que foi de repente. Não foi de repente. Dá muitos sinais, gente. Dá muitos sinais. A saída pela esquerda não acontece de uma hora para a outra. Você que não quis ver. Mas já deu muitos sinais. Exatamente. Eu acho que a gente tem que estar realmente com a nossa mente bem aberta, a gente está bem... Eu acho que está faltando uma palavra no nosso hábito, que é compreensão, sabe? A gente precisa compreender mais o outro. A gente... Eu vejo isso para o meu marido e a gente que tem filho pequeno. Gente, como eu vejo que eu falo, meu Deus, obrigado para o meu marido ser tão compreensivo. Porque às vezes a gente não está... Meu amor, eu não consegui fazer a agenda porque a criança está em cima de você. Gente, isso é compreensão, entendeu? Eu quero! Imagina se fosse um marido, né? Eu quero! Então assim, a gente precisa mais compreensão um ao outro, sabe? Da mesma forma que você quer ser compreendido, compreende ele também, o espaço dele, o tempo dele, o jeito dele. Eu lembro que eu sonhava, eu queria ganhar flores. Aí ele falou que teve um dia, eu falava, amor, sangue a flor, acho que não é esse tipo de ficar com você, ficar, ai, não é assim, gente. Mas ele nem é, eu sei que ele nem é, mas eu vi um jeitinho dele com a sanguinha, falou, ai, tem um jeito que ele comprou flores. Eu falei, amor, você comprou flores? Eu falei, meu amor, eu comprei flores. Entendeu? Acho que bonitinho, né? Então, por exemplo, o Dan, eu cheguei com ele, ele perguntou, porque ele perguntou, pergunta, e porque tem gente que assim, por exemplo, que fica chateada porque o marido perguntou, ele devia adivinhar. Ele devia ter o espírito de adivinhar para adivinhar. Eu já fiquei chateada porque ele me perguntou o que eu queria. Não, gente, relaxe. Relaxe. Mais simples, mais suave. Isso. Aí, eu nunca, eu sempre gostei o seguinte, eu sempre gostei de ganhar, se for ganhar uma flor, tem que ser plantada. De preferência, orquídea. Sim. Porque esse negócio de rosas, você põe no vaso, aí ela fica, não é, não é, não é muito a minha linguagem do amor. Então, assim, a gente vai descobrindo. Entende? Porque vai conversando. E ele adora tênis. Então... Ó, que legal. Né? Tênis, essa roupa de correr, não sei o quê, não sei o quê. E assim, a gente, e a gente, e a gente vai compreendendo um ao outro, não é? Aí teve um dia que ele chegou e falou assim, aí me deu uma coruja de pedra. Aí eu não gostei. Aí, e fica na minha cara que eu não gostei. Sabe aquele negócio de papo, papo, papo? Aí ele, ih, essa coruja, não é? Aí eu, hum, essa coruja, ela tem um olho. Aí ele, aí sabe o que aconteceu? Virou um motivo pra gente rir. Aí, que legal. A limonada. Virou um motivo pra gente rir. Gente, a gente leva tudo a ferro e fogo e tudo é pra, sabe, briga. A casa parece um ringue. É, isso mesmo. É, bota tatame então, amiga. Tira o tapete, coloca tatame. Coloca cada um vestido com aquela roupa de judô. É, tá livre. E de vez em que a gente tá falando aí, Márcia, é que falta muito diálogo, né? Assim, a gente, as pessoas não correm, correm, ele sai de manhã, chega de noite, mulher trabalha também, chega cansada, ninguém conversa. E muita fantasia, que ele vai vir no cavalo, entendeu? Aí chega, ele sabe de tudo. O Paulo já falou desde o início que não existia, antes. Então, já mandou a real. Já mandou a real. Olha, eu sou trabalhador. Apesar dele ser da real. Ele mandou a real já antes, olha, eu sou trabalhador, é isso, é isso, é isso. Então, e aí, às vezes a gente, teve uma mãe que chegou comigo e falou assim, ai, coitada da minha filha, esse rapaz que tá namorando ela, disse tudo sobre ele, que ele não vai admitir que ela trabalhe, ele não vai admitir que ela faça nada, que ela vai ter que viver, ele não vai fazer faculdade, ele vai ser aquele trabalhadorzinho ali, que nem o pai dele foi, e ela vai viver do salário mínimo. E ele, ai, eu fiquei olhando e falei, onde tá ruim disso? Exatamente. Ai, ela, mas isso é péssimo, não, isso é ótimo. Ele tá dizendo tudo sobre ele. Não tá escondendo ela, tá jogando limpo. Esse negócio de que vou casar com ele, ele vai mudar. Esquece, vai na real. Não, em nenhum momento ela falou assim, gente, ele vai tratar minha filha bem, ele vai ser carinhoso. Não, ele falou, ele disse exatamente. Não, ela, ela, em nenhum momento ela botou isso em primeiro lugar com outras coisas. Sim, mas ele, isso, mas ele, ela focou, exato, ela focou no foco isso. Que ele trouxe e achou toda a realidade ruim. Então, isso não é ruim, isso é bom. Bom, é. Ele contou, abriu, é isso aí. Agora, um outro hábito bom para programas felizes é chamar urgente o quadro. Tem coisa que a gente tem que chamar urgente. Letícia tá me apontando ali que chame urgente o quadro. Isso é uma coisa, é um bom hábito para programas felizes. Eu sou pastora. Esse fato marcou e a gente ia compartilhar com você. O fato que me marcou essa semana foi nesse último final de semana, no sábado. Eu decidi visitar uma pessoa que foi da minha outra igreja, uma amiga minha, que foi da época de, já era da mocidade, era adolescente, um pouco mais, bem mais nova do que eu, que ela está com câncer. E ela tinha vindo, ela estava internada no Inca, e tinha vindo para casa e eu decidi visitá-la. E sabendo da situação dela, que todos me falaram, né, minha cunhada é muito têndo, muito na casa dela, me informou que ela estava em estado terminal. E eu me preparei, orei, Senhor, me dá uma palavra, me dá assim, porque eu esteja emocionalmente bem para estar lá com ela, com uma pessoa assim, nesse momento, nessa situação. E fui para a casa dela. Chegando lá, eu me surpreendi, porque ao ver a tamanha força e fé daquela pessoa que estava ali nesse estado terminal, crendo que Deus tem o melhor, está fazendo o melhor para a vida dela. Ela me disse assim, Neide, lá, eu estava no setor 4, no Inca, acho que é aquele lugar que eles botam a gente já para morrer, porque eu sou uma paciente que sei tudo o que está acontecendo comigo. E eles falaram, cada dia eu sentia que eles estavam assim, ah, não vai passar de hoje. Mas eu falei para as enfermeiras e para o médico, a minha vida está nas mãos de Deus. No dia que ele quiser me levar, ele vai levar, porque o maior milagre eu já tenho, doutor, que é a minha salvação. Então, assim, aí, alguns dias depois me deram alta, eu estou aqui em casa de novo. É, não sei quanto tempo, eu sei que a minha situação é grave, sabe, mas eu quero dizer o seguinte, eu estou em paz e eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida. Ouvindo aquele relato ali, eu fui visitar uma pessoa e saí de lá muito mais abençoada do que eu imaginava, assim, porque a gente imagina, vai, aquele tempo de sofrimento, não, eu saí em paz, saí alegre, sabendo que Deus está no controle da vida dela, como ela sabe também. Como eu fiquei ali vendo, né, e testemunhando isso. E que, é, tudo o que está acontecendo é da permissão de Deus. E ela falando, quando Deus quiser levar a minha vida, Ele vai levar. Mas eu quero dizer para você, Neide, que eu estou em paz, porque essa paz ninguém pode me tirar. E eu saí dali pensando, Senhor, como é diferente alguém que tem Jesus, que conhece a palavra, que tem esse amor no coração. Aquela visita fez uma grande diferença para a minha vida, desde o sábado. Sabe? E eu pensei assim, como é que tem, sabe, como é que tem sido a minha vida diante de Deus? Será que eu tenho essa certeza? Será que você tem essa certeza de que Ele está no controle da sua vida? Que Ele quer o melhor para você? E que Ele está agindo em tudo, em todas as situações da sua vida nesse momento? Creia nisso, tenha fé de que Ele vai fazer o melhor para você, assim como está fazendo para a vida dela, tá? Fica na paz, vamos a um rápido break, voltamos já já. E voltando ao Conversa de Mulher. É, é, é. E voltando. Às oito. Ah, Karim, a gente não sabia que esse era o VT, que esse era o Bloco, Karim. Relaxa. Relaxei, relaxei. Aqui é conversa de vida, a gente conversa. Ah, sim, se dá tudo errado, a gente, a gente consegue. Não, eu me sinto muito em casa aqui, gente. Amo e quando eu soube que era vocês, então aí... Bom demais, né? Muito. Porque o nosso Pai é simples. Sabe uma coisa que surpreende a gente? A simplicidade de Jesus. Verdade. Muita coisa. A gente complica tudo e Ele é simples. Você não dá aquela história toda, aquela uma vez, uma vaca vitória, não corta tudo isso, vai direto ao foco. Jesus é simples. Quer ver como é simples? Vamos à palavra agora. Tá aí o texto, no Conversa de Mulher de hoje, e os textos referentes a esses hábitos saudáveis que você acompanhou no bloco anterior. Pastora. Isso. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, a famosa DR, né? E não deem lugar ao diabo. Amém. Porque aí Ele entra na sua mente, põe coisa, será que Ele fez isso, fez aquilo, ou outro? Então não pode dormir sem a dor. É isso. Exatamente. Agora temos a Karen, seu versículo, Karen. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou tesouro perdido. Eu amo, eu grito, eu grito sempre. Deus, Deus. Agora, gente, muita calma nessa hora. Você vai gritar lá. Não, pera aí. Essa é a dinâmica, queridiana, né? É a urgência da sabedoria que o autor está pedindo aí. Joyce Bernardo? Vamos lá, More. Apontando Letícia para Joyce Bernardo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios 5, 22, 24. As feministas quase se rasgam com esse versículo. É porque não entendem o que significa sujeição. Em respeito, em amor. Essa sujeição, ela não tem a ver, essa submissão, ela não tem a ver com você se anular, se desfazer, para que o outro se sobreponha. Você não tem nada a ver com isso. Isso mesmo. É a falta... O povo padece por falta de conhecimento. Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Não temos problemas com a palavra. Se ela diz que é... É. É. Somos o que a Bíblia diz que somos. Neide Pires? Sim. O versículo tem Filipenses 2, 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é a dos outros. Esse bloco, nós vamos encerrar, já que a gente está nessa trajetória dos hábitos saudáveis, e somos mulheres da palavra, vamos chamar o intervalo com aquele louvor. Qual? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre nós. É nós? É Deus, é muito lindo, né? Essa é a palavra. A gente vem primeiro. É, sim. Sobre nós. De novo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre nós. Hábitos saudáveis se formam assim, com a palavra de Deus sendo privilegiada. Amém. Isso é que faz a grande diferença dentro das nossas casas. Deus é bom demais, né? Revolvando a mente, né? Exatamente. Agora, aquele negócio assim, se você está em casa dizendo assim, minha casa, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Não é nada disso. É um pesadelo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não há nada impossível para o Senhor. Glória a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37. Nada, nada. Ah, mas isso, mas nada há impossível para o Senhor. Glória a Deus. Ele é Deus. Ele é o eu sou. Amém. E se a gente se dispõe, Senhor, seja feita a Tua vontade aqui na minha casa e sempre. Essa vontade, ela é boa, perfeita e agradável e ela vai prosperar dentro dessa casa. Amém. Amém. Não é isso? Amém. Lembra do Ministério da Reconciliação? Ministério da Mudança. E essa mudança pode começar por nós, né? A gente sempre que espera, começa pelo outro. Começar em mim. Sempre espera que comece pelo maridão, não esperar quando tira por ele. Ou que vou esperar acontecer com ele. Começa logo, como é que com a gente. Mas o que eu lembrei agora, é aquela música muito conhecida. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, pois o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Na casa, né? Entra na minha casa, abre, Senhor, entra na minha casa. Aleluia. Entra na minha vida, faz a obra aqui na minha casa. Amor a Deus. Amém. E o melhor de tudo é que ele já vive em nós. É verdade, amém. Galatas 2,20. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Ele está em você e sobre você. Amém. O texto do nosso Felicidades é pra você que quer viver esses hábitos felizes. Esse é um hábito maravilhoso de ser cuidadoso no que fala pra evitar muito sofrimento. Provérbios capítulo 21, versículo 23. Felicidades. Ai, provérbios é muito bom. É demais esse versículo, não é? É. É. Pra nós, nós falamos muito. Sustenta essa música, sustenta essa música que a gente está encerrando o programinha, deixando aquele recadinho pra você nesse final de semana. Não esquece de ir pra igreja. Beijo no coração, fica com Jesus. Paz. Beijo no coração. Beijo no coração. Legenda por Sônia Ruberti